A Câmara agora quer elaborar uma proposta de emenda constitucional para alterar o artigo 53 da Constituição e restringir ou limitar a atuação do Judiciário em casos envolvendo parlamentares. Entre as principais medidas a serem discutidas estão proibir que parlamentares sejam presos por decisões monocráticas de juízes, regular buscas e apreensões contra parlamentares e impedir que vídeos sejam considerados crimes continuados e alvo de prisão em flagrante. É uma inutilidade isso. Basta ler a Constituição, está tudo isso já na Constituição. Está tudo aqui. Não precisa fazer mais nada. Basta ler a Constituição. Basta ter alfabetização para ler a Constituição. O doutor Ulisses chamava essa Constituição de cidadã. Por quê? Porque qualquer pessoa lê e entende. A pessoa lê o artigo 53 e entende que os deputados e senadores são invioláveis nas suas opiniões. Está lá escrito, não precisa escrever de novo. Estão botando tranca em porta arrombada, depois da covardia dos 364 deputados. É uma coisa incrível. Basta ler a Constituição, leia o asilo inviolável. É do indivíduo. É a casa. A polícia só pode entrar durante o dia e comandar. Entrar durante a noite, só em flagrante. O marido está matando a mulher, a polícia entra. Aí pode. Mas não houve um flagrante lá dentro. Inventaram um tal de mandado de prisão em flagrante. É uma invenção. Quem inventa é inventor. Depois está lá escrito também, na linha 44 do artigo 5º, está muito claro ali que esse flagrante de crime contra a instituição é em relação a grupo armado. Está muito claro. Basta ler. Basta ler o artigo 127. Um inquérito só funciona se ele tiver a iniciativa do Ministério Público. E esse não tem. E 364 deputados endossaram isso. Eles não tiraram a sua inviolabilidade. Tiraram a inviolabilidade da representação do povo. Eles não perguntaram para os seus eleitores se podiam fazer isso. O deputado e senador é inviolável, nas suas opiniões, como representante de seus eleitores. Porque isso não os pertence. Pertence aos eleitores. Isso é democracia. Isso é liberdade. Que está nesse momento aí. Num beco sem saída. Estão inventando agora essa PEC aí. Para quê? Para se justificarem? Que pena. Que pena. Não é que vergonha. Que pena. Não é que vergonha. ér